Olá, galera! Hoje eu vou fazer um tour pelo meu quarto Então, aqui é a porta de entrada Aí desse lado é... Tá na cor da madeira mesmo E desse lado aqui tá preto Ó, o lado de dentro tá preto Aí aqui na porta tem umas toalhas penduradas Aqui Aí aqui tem uma parede preta Tá vendo? Uma parede preta nesse lado Aí tem a penteadeira aqui embaixo Acho que tá um pouquinho bagunçada Gente, não reparem Ó, minha rinquilagem aqui Aí aqui é o jeito que eu gravo meus vídeos de maquiagem aqui Ó Tá aqui minha penteadeira Aí tem uma cadeira aqui que é pra eu me maquiar Um espelho Tem um espelho aqui Ó Aí essa parede aqui é bege Todas as outras são bege, tá? Só tem uma preta mesmo, que é essa E tem um... Não sei... Não é rodapé que fala É sanca Tem a sanca de cima Que é preta E a iluminação aqui Eu vou ligar a luz pra vocês verem Ó Ó Tem Tem cinco luz no teto E eu posso... Ó Posso escolher, ó Ligar só do meio Ligar isso daqui Ligar lá do fundo Posso escolher qual que eu quero ligar, tá? Vou deixar desligado Esse negócio aqui no teto É a... Reflexo Dessa luz aqui Então aqui tem o guarda-roupa Nessa parede Aí aqui no canto Tem um... Um... Era uma sapateira isso daqui Isso aqui Tá com umas bagunças, né? Tá com umas bolsas aqui em cima Fralda do Yuki É... Papel higiênico lá embaixo Aí aqui Ó eu aqui No espelho O meu make que eu fiz Vai ter um vídeo aqui no canal E se não, tá? Vai sair amanhã um vídeo Então aqui, ó Tem esse móvelzinho aqui Que tá... Um monte de bagunça aqui em cima Que é porque não tem lugar pra guardar essas coisas aqui de cima Um monte de caixa Um monte de... Coisa, de bagunça Aí tem um... Um radinho aqui Tem esse xadrez que eu fiz De biscuit Eu fiz... Muito rápido Porque eu precisava de um xadrez rápido Por isso que eu fiz assim de qualquer jeito Aí aqui embaixo Tem dois tênis do Gui ali Tem a minha maleta de... Essa maleta é de maquiagem Só que eu coloco... Como que fala, gente? Deixa eu abrir pra vocês verem Vou abrir pra vocês verem Coloco coisa de unha Aqui Então é de maquiagem Só que eu coloco produto de unha Tem uns esmalte aqui Que eu pintei minha unha Esqueci de colocar aqui dentro Vou colocar agora Pior que não tem lugar pra colocar Vou jogar aqui em qualquer lugar mesmo Tem uma lixa aqui também Que tava ali em cima da penteadeira Então é isso, gente Tem produtos aqui pra fazer unha de gel Essa esponjinha aqui é pra... Pra dar aquelas batidinhas na unha, não tem? Então Aí tem lixa elétrica Algodão Ó A lixa elétrica é essa daqui Isso daqui é a cabine Tá aqui dentro Aqui são os gens que eu tenho Esmalte Estão aqui Eu tenho poucos esmaltes ainda Primer Top coat Então é isso, né, gente O vídeo não é pra mostrar esse negócio de unha Mas Mostrei pra vocês rapidinho E tips aqui Então é isso Deixa eu fechar aqui Então tem esse guarda-roupa aqui Que eu já fiz um vídeo mostrando o tour pelo guarda-roupa Vou deixar o link na descrição desse vídeo Se você quiser ir lá assistir Então e aqui Nessa outra parede Temos a cama Ó A cama Essa cama é muito antiga Essa cama era Da minha mãe Quando eu Ela tem essa cama antes de eu nascer Então eu tenho até foto minha Bebezinho nessa cama Né A única coisa que a gente fizemos é trocar o colchão Então minha mãe deu essa cama pra gente Quando a gente ainda não tinha loja Não tinha condição nenhuma de comprar uma cama nova Hoje em dia a gente já tem condição de comprar uma cama nova Só que a gente ainda não teve coragem de trocar Porque Essa cama é muito importante pra mim Desde quando eu era bebezinha Tenho foto eu bebezinha nessa cama Em pé aqui Em pé aqui Segurando aqui A única coisa que a gente fizemos foi pintar Porque ela era marrom A gente pintou de preto Pra combinar com essa parede Que eu fiz preta Deixa eu dar uma volta aqui Aí a porta também Preta Como eu falei pra vocês Então é isso Aí tem essa janela Tem essa cortina Como vocês podem ver Eu adoro bebez Aqui tem Essas paredes bebez Eu adoro bebez Minha sala é toda bebe Vou fechar a cortina aqui Ah gente Tem um negócio aqui Chega na parede Que é vá dormir Gente eu era muito doida Antigamente Ai tem um negócio sujo da minha mão Acho que é maquiagem Que eu tava fazendo Antes desse vídeo Tava gravando um vídeo de maquiagem Pra botar amanhã no canal Então eu era muito doida Gente eu fazia um monte de desenho Na parede Tem desenho ali também Tem aqui Atrás desse guarda-roupa Tem alguns desenhos também Nessa parede Só que agora não dá pra ver Porque tá por trás né Esse desenho aqui É um planeta Aí ele tem as cores de galáxia Que eu gostava muito De galáxia antigamente Olha Tá vendo Ele é brilhoso Não sei se tá dando pra ver Na câmera Mas Ele é cheio de glitter E esse daqui Tá escrito Gui Tem um vídeo aqui no canal Eu Fazer uma surpresa pro Gui Como que ele reagiu Esse daqui Tá Fiz a surpresa pra ele Fiz aquilo ali na parede E esse aqui Vai dormir Que é porque eu Tinha insônia Aí eu botava isso aqui Pra eu Lembrar que eu tinha que ir dormir E aqui não dá pra ver Que tá bem lá atrás Mas é um coração Partido A minha cortina Ela é desse varão aqui É um varão branco Né Porque eu não tinha preto Eu queria preto Mas Não achei preto Então é isso Ó Eu adoro esse quarto Nossa Eu fui subir na cama Pra mostrar pra vocês Digo ali Tá bem bagunçando Tudo aqui Então é isso Gente Esse o quarto E o chão Ele é uma cerâmica Que tem esses rejuntes Preto Tem esses rejuntes preto Pra combinar também Então foi isso galera É esse o quarto Espero muito que vocês tenham gostado E eu vou tirar um dia Pra fazer o tour pela sala Porque eu sei que Tem muita gente pedindo No meu Instagram Tem muita gente pedindo mesmo Então eu vou fazer Tá Eu só tô esperando um dia Que o Gui vai comprar Uma mesinha de computador Sabe aquelas mesinhas de crevaninha Pra colocar ela na sala Porque ele tá usando Ele botou o computador Em cima da mesa de jantar Ele colocou o computador E a impressora Em cima da mesa de jantar Então tá um pouquinho feio Lá na sala Né Com esse computador Em cima da mesa Então ele vai comprar Uma mesinha de crevaninha Pra colocar ela na sala E aí vai tirar esse Vai arrumar lá direitinho Porque tá essa bagunça assim Gente Me sigam no Instagram Se inscrevam aqui nesse canal Ativem as notificações Aqui embaixo Pra botar um sininho Pra vocês não perderem nem o vídeo Então foi isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que vocês se inscrevam no canal Um beijão Tchau, tchau 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 Tchau